Saudações galera, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química orgânica que fala sobre a isomeria. Identifique se os compostos são isômeros e o tipo de isomeria existente entre eles. Então basicamente o que a gente precisa fazer aqui é montar as estruturas do propeno e do ciclopropano. Tendo as estruturas montadas, a gente vai conseguir perceber se eles são ou não isômeros. Mas só para relembrar aqui pessoal, isômeros são quando a gente tem dois, três, quatro compostos, sei lá, que eles têm fórmulas moleculares iguais, só que fórmulas estruturais diferentes. Quando eu falo fórmulas estruturais diferentes, eu quero dizer que a estrutura deles tem que ser diferente. Você fala, pô professor, mas se a estrutura é diferente, então eles são moléculas diferentes, está certo? Está certo. Então tem que ter a mesma fórmula molecular, mesmo sendo moléculas diferentes. É basicamente isso aqui, os isômeros. E aí os isômeros têm as classificações, como a gente já viu em outras videoaulas passadas aqui dessa playlist. Aí a gente pode chamar na isomeria plana, por exemplo, isômeros de cadeia, posição e etc. E temos também as isomerias espaciais. Então a gente vai primeiro analisar se são isômeros ou não, e depois a gente vai ver que tipo de isomeria eles têm, se forem isômeros. Vamos lá. Aqui pelo nome, prop, da primeira estrutura, o propeno, prop significa três carbonos. Então a gente já pode colocar aqui que vão ser três carbonos. Aí tem um em, propen. Esse em significa que a gente tem uma ligação do tipo dupla. Se fossem duas ligações do tipo dupla, estaria escrito algo como de em, tá? Então só é uma ligação dupla, eles só colocam o em. Então a gente tem que colocar uma dupla em qualquer um desses lugares aí, tá? Pode ser aqui a dupla ou poderia ser aqui, tá? Então se eu coloquei a dupla de um lado, do outro lado aqui eu vou colocar a ligação simples. E o é terminação de hidrocarboneto, significa que essa molécula aqui, para a gente terminar as ligações dos carbonos, que tem que estar fazendo quatro ligações, só falta para a gente colocar aí os hidrogênios. Beleza, molécula montada. A gente vai para o ciclopropano. Quando eu falo ciclo, eu quero dizer que minha cadeia vai ser fechada, tá? Ela, por exemplo, isso aqui é uma cadeia aberta, tá? Ou se eu tivesse vários átomos de carbonos, assim, ó, um carbono ligado no outro, ligado no outro, ligado no outro, isso aqui é uma cadeia aberta. Se eu quiser fazer uma cadeia fechada, eu tenho que montar um tipo de ciclo entre os carbonos, tá? Esse daqui é o tipo de ciclo que a gente vai utilizar, que é o ciclo pro propano, né? Prop, tem três carbonos, então a gente vai colocar três carbonos aqui na forma de uma pirâmide. Aí ele fala propan, só tem ligações do tipo simples, é um alcano, então a gente coloca aqui as ligações simples. E o que é a terminação de hidrocarboneto, ou seja, o resto das ligações que cada átomo de carbono vai estar fazendo é com hidrogênios. Então tá aqui a estrutura. Maravilha, vamos lá. Fórmula molecular agora do primeiro composto. Um, dois, três carbonos. A gente escreve aqui C3. Hidrogênios nós temos um, dois, três, aqui eu coloquei mais três, né? Então, seis. Ficou C3H6. Essa é a fórmula molecular do propano, tá? E qual é a fórmula molecular do ciclopropano? C3 também, porque temos três carbonos aí dentro da estrutura, tá? Dois, quatro, seis são os hidrogênios, então C3H6. Ó, professor, fórmula molecular é igual, e as estruturas dos dois são diferentes. Então, beleza, ó, fórmula molecular é igual, fórmula estrutural é diferente. Então, nós temos aqui isômeros, beleza? Então, aqui nós temos isômeros. Só que esses isômeros, eles são isômeros de quê? O que muda de uma cadeia para outra? Bom, aqui a gente tem uma cadeia que a gente pode dizer que é normal, né? Ou melhor, uma cadeia aberta, né? Cadeia aberta. Aqui, do outro lado, a gente já tem uma cadeia que é uma cadeia fechada. Então, uma é cadeia aberta e a outra é cadeia fechada. Então, aqui a gente pode dizer que temos isômeros de cadeia. O que está mudando de uma molécula para outra é o tipo de cadeia que a gente tem, beleza? Cadeia aberta e cadeia fechada. Logo, temos um isômero de cadeia. Bom, pessoal, é isso daí. Essa é uma videoaula rápida. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se encontrar numa próxima fazendo mais alguns exercícios sobre isomeria. Então, vamos lá.